como construir pontes para reconectar o coração do ex ou da ex ao invés de abismos. Você acredita que tem construído mais pontes ou mais abismos, os seus comportamentos anteriores? Ao invés de se preocupar no primeiro momento, será que eu estou construindo ponte ou abismo? É preferível você não fazer nada do que fazer errado, porque isso vai te ajudar a estancar, por exemplo, aumentar o abismo entre vocês. Já é uma garantia. Como eu sempre digo, pessoal, no mundo da reconquista, no mundo da reconstrução de um casamento, de uma relação que foi rompida e tem pessoas feridas, não fazer nada é fazer muito. Não fazer nada agora, no momento atual, nessa situação delicada, não fazer nada já é fazer muito. Porque você, pelo menos, para de se prejudicar e de trabalhar contra as suas chances. Quando a gente começa a entender a energia, para de fazer as coisas erradas, vocês passam a abrir possibilidades. Possibilidades ainda não é oportunidade, mas é o primeiro passo. As possibilidades. Pelo menos, sim, cara. Pelo menos eu não estou fazendo mais nada errado. Se eu parar de fazer as coisas erradas, eu já estou mudando as chances, mudando as possibilidades. Ou seja, a probabilidade de poder reverter já começa a melhorar. Pelo menos parou de piorar. Galera, muitas pessoas falam assim, Luciano, eu não consigo ler a reação do ex ou da ex. Cara, eu recebo perguntas todo dia nos meus canais. Luciano, ela me bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. Isso significa alguma coisa? Olha, ela pediu divórcio, mas aí não foi para frente. Isso significa alguma coisa? Luciano, está no quente e frio. Isso significa alguma coisa? E aí a gente começa a entrar nessa questão de querer ler a reação do ex ou da ex. E aí entendam uma coisa, pessoal. Não saber ler a reação do ex ou fazer a interpretação errada no momento errado é o que vai abrir abismos entre vocês. Então veja, muitas pessoas estão abrindo abismos achando que estão construindo pontes. O que eu estou falando é muito sério, porque é a tua família que está em jogo aqui. muitas pessoas estão abrindo abismos achando que estão construindo pontes. Então isso é o erro, por exemplo, de não saber ler uma reação, não ter ainda maturidade ou experiência para isso, ou fazendo uma interpretação no momento errado. Vamos imaginar que uma pessoa manda uma mensagem para você e até então a pessoa estava carinhosa, estava tudo comunicando razoavelmente bem, etc e tal. Mas aí você começa a, pelo menos, implantar o silêncio, você fica na sua. Aquilo que a gente falou, você parou. Parou de fazer qualquer coisa. Você estancou aqui, seguindo a regra do que nós estamos colocando para você. Só parou. Lógico, sendo educada com a pessoa. E de repente você vê a pessoa que te chamava por... Oi, bom dia, tudo bem? De repente vira e fala assim, ó... Bom dia, Marcos. Tudo bem? Você pode passar hoje aqui em casa para pegar o nosso filho XPTO, ou fazer tal coisa. E aí você vê um comportamento extremamente formal entre vocês. Aí vem uma interpretação. Cara, então, cara, ela está esfriando. A pessoa não está legal. Veja só, ela está se afastando. Agora ela quer ir embora mesmo. Agora ela quer ir arrancar com tudo no divórcio. E tal, não sei o quê. Aí eu falo, ó... Você está interpretando errado e num momento errado. Muitas vezes, um comportamento que parece ser destrutivo, ele na verdade é favorável. Só que na verdade, no fundo, no fundo, no final das contas, esses comportamentos são consequências do que você está atuando dentro do seu processo e da sua vida. Quem manda no show é emocional. E as nossas sensações e certezas obrigam a gente a viver os resultados, mesmo que a gente não queira viver aqueles resultados. Então, olha que interessante. A interpretação errada no momento errado ou ficar aprisionado em querer interpretar sinais ou buscar sinais do outro lado está drenando uma energia vital que vai fazer você reverter o jogo. E aí, você passa quatro semanas gastando uma energia, ficando exalta, exalta, cansado, cansada, falando que nada funciona, tudo que eu faço, ela rejeita, só joga na minha cara, só me humilha, e não sei o quê, e tal, 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 tal. Só que, na verdade, você perdeu quatro semanas onde você já poderia reverter. E lembre-se, quanto mais rápido você começa um processo sustentado, estruturado, de reconstrução, maior e mais veloz vai ser as suas chances. Se você fica errando e empilhando coisas negativas, fazendo testes, fazendo experimentos com a sua verdade, com o seu cenário, você, muitas vezes, por causa de um erro, você não perdeu uma semana daquele erro. Por causa do erro, você vai ter que retardar, muitas vezes, todo o processo em seis meses, em quatro meses. Porque aquele erro pode ter dado um pico de empilhamento de emoção negativa, ao qual você vai precisar todo o tempo, agora, para fazer a pessoa, naturalmente, voltar para o Estado Neutro. Por isso que eu digo que erros mortais podem te custar anos de uma reconstrução, quiçá a própria reconstrução. Por isso que nós temos que estar tomando muito cuidado e não querer ficar fazendo teste ou querer ficar aplicando aquilo que o coleguinha do chat fez na vida dela que deu certo. E você vai lá, faz um copicola e cola na tua vida, né? Coloca na tua vida achando assim, deu certo, como ela vai dar para mim? Não vai dar certo e vou explicar por quê. As pessoas são independentes, elas são diferentes, elas são distintas. Com isso, o cenário para ela, naquela aplicação, teve uma resposta. Na sua aplicação tem outra resposta. Por isso que eu digo, os comportamentos humanos, eles são padrões. As pessoas são distintas. Quando você domina aquilo que está dentro de você, você dispara o instinto natural da outra pessoa, que é o instinto humano, do desejo e da química, que inclusive já estava adicionado entre vocês há um tempo atrás. Então a questão não é o A ou B. E o mais interessante, que esse é o ponto, essas atividades que vocês buscam, vocês inconscientemente querem saber o que fazer em direção ao ex ou a ex para poder ter a atenção dele ou dela. sendo que o que vai resolver não é o que você faz em direção, mas aquilo que você se torna, que chama a atenção. Galera, é invertido. Todas as vezes que você tenta agir em direção ao ex, sem uma estrutura e sem ter criado a atração inevitável em você, você abre abismos e não pontes. Olha que interessante o que aconteceu comigo esses dias. Para vocês verem como se você não está alerta. Poxa, eu trabalho com isso o tempo todo. Eu passo por mentorias como aluno. Eu passo por imersões como aluno. Eu amo estudar isso daqui. E todos nós estamos aí, vamos dizer assim, no limiar de uma hora as emoções quererem vir controlar. E aí, o meu filho está fazendo a transição, tal, de algumas coisas aqui da cama dele e tal, que a gente demorou, né? E a gente errou nisso daí. Estamos aí evoluindo. Só que aí algumas coisas que estão acontecendo, eu virei para ela e falei assim, pô, esse tipo de coisa está separando a gente. Eu falei isso. Eu falei, essa situação está separando a gente. E aí eu fui deitar. E eu falei assim, ó, abertamente, assim. E ela ficou meio assim, meio triste e tal. E eu fui deitar. A hora que eu fui deitar, galera, virou, cara, virou, não foi uma chave, virou essa chave de tu. Me deu um choque na cabeça. Mas por quê? Como eu treino muito a questão de eu buscar a harmonia, de buscar a evolução da minha família, o meu próprio subconsciente rejeitou a minha fala. Olha que louco isso. Quando eu fui deitar... Gente, mas foi cinco minutos depois. Quando eu fui deitar, eu botei a cabeça no travesseiro assim, ó. Cara, eu abri o olho assim e falei, cara, o que foi que eu falei? Como assim? Eu quase que eu profetizei um problema no meu casamento. Eu virei e falei assim, pô, essa situação que a gente está tendo que enfrentar está separando a gente. Eu virei para mim mesmo naquela hora. Na hora, falei assim, ó, nunca mais eu vou deixar essa palavra sair da minha boca, porque eu estou criando. Olha só que interessante. Se eu começo a acreditar nisso, se eu começo a falar, pô, essa situação está separando. Não vou nem falar, porque eu não quero criar a cena para mim. Mas se eu começo a falar isso e inconscientemente... Galera, presta atenção agora. E inconscientemente eu passo a acreditar que aquilo está separando a gente, o que eu vou criar? Eu vou criar problema. Eu vou fazer... Ter comportamentos que vão colocar a gente em discussão, em discórdia. Eu vou ficar com um semblante pesado. Vou estar sempre com aquele... Mesmo que eu não fale nada, não está com aquela cara de não está legal, etc. Ela começa a se sentir culpada. Ou seja, você por todo um comportamento que eu falo que o sistema emocional vai criar estratégias para validar e colocar aquilo que você acredita como uma verdade, viver a realidade. Quando você tem o resultado real, você fala assim, ó, eu sabia que isso ia acabar separando a gente. Caraca! Olha o tamanho do negócio bizarro. Nós, inconscientemente, acabamos criando. Se você fala assim, ó, o meu ex... Agora pega pra você. O meu ex, ele é extremamente orgulhoso, orgulhosa, ele não volta atrás. Cara, como é que você acha que você vai quebrar o orgulho da pessoa se você acredita que é impossível? O que eu mais gosto de falar é o seguinte, Ah, é? É orgulhoso? Eu sempre falo assim, ó, raspa as mãos assim e falo assim, ó, adoro um desafio. Você fala assim, o meu caso é quase impossível, Luciano. Agora você vai virar e fala assim, ó, adoro um desafio. Por quê? Porque você vai enfrentar isso como um desafio e não como uma perda. Entenda, quem cria e co-cria o cenário somos nós. Se eu não ressignificasse imediatamente, muito provavelmente daqui semanas ou meses, eu poderia estar entrando numa big crise no meu casamento de novo. E como eu ressignifiquei, sabe o que aconteceu? Hoje de manhã eu acordei, cheguei pra ela, poderia estar com aquela cara pesada, né, frontree, ou seja, né, me vitimizando, vamos dizer assim. Cara, eu falei, vamos ressignificar, vamos detonar essa parada. Eu acordei, já fiz minha oração, já fiz as minhas gratidões, eu tenho um ritual de acordar, falei, vou levantar minha energia quando ela acordou, eu toquei o terror. Falei, cara, e aí, como é que estamos? Só que o dia vai ser incrível. E tal, comecei a brincar com ela, falar besteira e tal, mudou a energia. Só que isso foi uma escolha que o meu sistema emocional me permite. Por quê? Porque ele tá blindado, de tanto eu treinar. Ou seja, olha que louco, inconscientemente, ele me protegeu pra não deixar cair no problema. Galera, vocês estão entendendo o poder disso? Sim ou não? O inconsciente trabalha pra você, mesmo quando você erra, ele faz você acertar. Quem quer isso aqui? O teu sistema é como se fosse uma máquina de computador que tá ligada 24 horas e programada pra gerar o resultado que você tanto quer. E todas as vezes que você tentar vacilar, o teu subconsciente te corrige. Ele mesmo vai te proteger. Ele mesmo vai te proteger. Ele vai falar assim, ei, tá louco? O que foi isso aí que você colocou aí? Tá querendo voltar pro vício? Pode ressignificar essa palavra. É automático. Por quê? Porque já está programado. Foi isso que aconteceu comigo. Já estava programado. E na mesma hora, eu falei assim, opa, parou. Nunca mais. E eu tô só aqui relatando pra vocês pra explicar como a tentação, até eu brinco, né? A energia do inimigo vai estar sempre querendo te distrair. Agora, assim como o computador que tá me protegendo, se ele não estiver programado da forma que eu estou dizendo, ele vai te destruir, mesmo que você queira acertar. O inverso é diretamente proporcional. E é por isso que eu digo pra vocês, enquanto você não sair da dor e não despertar a sua essência, não existe os compostos necessários pra você criar a atração inevitável e o resultado que você tanto quer acontecer. Não vai acontecer. Então vamos fazer um diagnóstico pra que você entenda como criar pontes e parar de criar bismos. Porque, Luciano, tudo que você fala é muito interessante agora, mas você entrou num lado um pouco mais científico. Eu não consigo enxergar isso na minha vida, no meu mundo real aqui, no meu dia a dia. Então vamos dar alguns exemplos? Primeiro, será que eu tô precisando de validações externas? Seja do ex, seja de filho, seja de pessoas. Será que eu não tô precisando que pessoas falem coisas ou eu, quando eu faço alguma coisa, eu tenho aquela necessidade de receber uma validação? Qualquer coisa que seja. Buscando respostas, por exemplo, nos comportamentos do ex ou da ex. Quando você busca uma resposta, busca um sinal e algo que você faz, você tá inconscientemente pedindo uma validação da pessoa. Outro ponto, cara, será que eu não tô vivendo a escassez na vida financeira, na minha vida profissional? Será que eu não tô vivendo inveja dos resultados de outras pessoas de forma sigilosa que aparentemente me parece inofensivo? Quando alguém tem um resultado melhor que o meu, principalmente pessoas próximas, será que eu verdadeiramente de coração me alegro? Ou às vezes isso me incomoda? olha que interessante, porque a pessoa invejosa, pessoal, a pessoa invejosa que tá ao lado de você, ela não quer ter o que você tem, ela não quer que você tenha. Presta atenção nisso, a inveja não é a pessoa querer o que você tem, incomoda ela que você tenha o que você tem. E inconscientemente, às vezes, isso ataca a gente. Ou então, será que eu não estou tendo alguns comportamentos de crítica com as outras pessoas? Será que eu não tô criticando, julgando, amaldiçoando o resultado? Ou desmerecendo o trabalho das pessoas? Acreditando que tudo e todos podem ou devem resolver os meus problemas? E quando alguém aparece alguma coisa, você não gosta, aquilo te incomoda? Vamos junto, pessoal. eu tô trazendo clareza e consciência, porque você não tá colhendo um resultado só na sua vida conjugal. Você tá deixando de viver uma vida realmente plena, incrível, próspera, leve, que foi pra isso que você veio pra esse mundo. Será que, de repente, você não consegue ter definições reais e realmente incríveis dos seus sonhos pessoais? será que os seus sonhos hoje, tudo gira em torno da decisão dele ou dela? Será que isso não tá acontecendo? Será que eu não tô tendo, por exemplo, perda de conexão com as pessoas próximas, com os filhos? Será que eu não tô perdendo um resultado na minha vida saúde? Engordando demais, emagrecendo demais, não consigo me concentrar com as coisas, já tô tendo dificuldade no meu trabalho, não consigo trabalhar em relação a essa evolução? Será que eu tô tendo resultados ruins na vida profissional? Será que o trabalho que eu tenho, eu tô me dedicando, mas será que o trabalho que eu tenho é só em troca do dinheiro ou eu realmente amo o que eu faço? Eu acordo segunda-feira dizendo, yes, segunda-feira, vamos tocar o terror, ou será que segunda-feira é um peso pra você? tudo isso está declarando se você está aprisionado na dor e se você ainda está aprisionado, ou seja, aprisionando a sua essência. E por último, né, pra não deixar escapar, o quanto que eu não tô aprisionado na ansiedade? Quanto que eu não acordo de madrugada com angústia, ansiedade, diz que eu tenho que levantar da cama porque nada me segura, parece que tem algo me mexendo, taquicardia, irritabilidade, esses são comportamentos de quem está, infelizmente, ainda preso na dor e a sua essência completamente enterrada ainda. E se você tem esse tipo de situação, eu te pergunto, a tua energia está em expansão ou em contração? Você acredita que você chega fazendo movimento e incomodando ou de repente eu não tô legal e assim, por mais que às vezes eu me sinta bem, não, porque Luciano, porque é aquela história, né, às vezes eu tô tão no fundo do poço que eu tá com um resultado medíocre, eu já acho que tô ótimo. É muito louco isso. Caraca, Luciano, quanto tapa na cara você tá dando aqui, a questão não é o tapa na cara ou não, mas o pessoal fala pra mim, Luciano, às vezes precisa do chicote, né, precisa do chicote, precisa descer a lenha, porque assim a gente parece que dá uma, opa, peraí, tô me identificando. A consciência é o primeiro passo da transformação. Se você nem sabe que tem um problema, como é que você, raios, acha que vai tratar o problema? Muitas pessoas estão sofrendo, estão mal, estão acostumadas com a dor, estão acostumadas com o sofrimento e acham que aquela dor, aquele sofrimento, aquela vida medíocre que tava vivendo até então, é o normal, tá tudo bem, minha vida sempre foi assim, pô, até quando, mãe? Porque a pessoa que não entende, ou seja, não vem expandindo a mente, não chega nesse ponto que todos nós estamos agora, é uma pessoa que fatalmente vai colecionar divórcios e rejeições. Nossa, Luciano, pô, isso é chato, isso é pesado, isso é, né, como assim? Não é uma questão que eu tô amaldiçando ninguém, é uma questão de estudo comportamental. Quantas pessoas não estão colecionando rejeição, não estão colecionando separações, não colecionam maldição, e aí, a pessoa tá tão cega e a arrogância dela, o ego dela, o orgulho dela, de nós mesmos aqui eu tô falando, é tão grande que ela vira e faz um comentário daquele, se ela foi embora, é porque ela não me merece. Olha só a arrogância dessa frase. Quando alguém vira pra mim e fala assim, Luciano, a pessoa me deixou, mas é porque ela não me merece. Gente, desculpa, isso aí é de uma extrema, extrema arrogância e ela não percebe. Por quê? Porque a pessoa vai embora, eu digo, se ela foi embora é porque ela não me merece, então eu não cogito a hipótese que eu possa ter que melhorar em alguma coisa, sendo que ninguém é santo e perfeito, todos nós erramos, o cara não cogita a hipótese que ele tem a parcela dela de responsabilidade e ele simplesmente rejeita a sua autoresponsabilidade da relação e ela joga toda a culpa na outra pessoa e ainda se justifica se ela foi embora porque ela não me merece. Caraca, quem é você, meu? Qual o teu nome aí? A pessoa não cogita a hipótese que ela possa ter que melhorar, nem que seja 5% na vida dela, ela é perfeita. Lamento, mas a pessoa vai sofrer muito na vida ainda. e esse é o grande ponto de tudo isso. A pessoa que entende a própria vulnerabilidade terá o maior poder na vida. A vulnerabilidade, não de fraqueza, a nossa vulnerabilidade é o nosso maior poder porque nos permite enxergar que existem possibilidades de eu ser 10 vezes melhor. E sabe o que é mais louco? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu evoluo e eu continuo errando erros novos, quanto mais eu estudo, mais eu evoluo, eu erro erros novos. Caraca, eu percebo que a evolução ela é infinita. E isso é uma necessidade humana e divina. Para Deus, a perfeição não é o que a gente entende, como eu sempre falo para você. Gente, para nós, a perfeição, se você pegar no dicionário lá, o que é perfeição? A perfeição é aquilo que está impecável dentro de todos os critérios, que não sai nada de fora, etc, etc, quando se fala de comportamento e ser humano da nossa vida nessa terra, se você falar assim, cara, eu sou perfeito, já errou, já errou, já era, é ou não é? O que é perfeição para Deus? Perfeição para Deus é aquela pessoa que nunca abandona a vontade de ser uma pessoa melhor no dia seguinte, porque no final das contas, todos nós buscamos a nossa maior e melhor para chegar perto de uma santidade, porque perfeito nós nunca seremos, mas a busca constante de sermos melhores a cada dia, isso para Deus é a perfeição, porque se nós fôssemos perfeitos, ele não precisaria mandar o filho dele para pagar os pecados, porque nós não somos competentes para isso, estaria todo mundo lascado, ele veio pagar a conta porque nós não somos capazes de pagar aquela conta, agora, buscar a perfeição, significa evolução constante, e lembrem-se, eu sempre falo isso, isso é regra universal, quem não está evoluindo está morrendo, e tanto é verdade que quem parou de evoluir dentro da relação perdeu a relação, de ambas as partes.